Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Papel tem mais paciência que as pessoas. Eu acho que eu nunca vou conseguir expressar e demonstrar o quanto esse livro mudou, a minha forma de pensar, de agir e o meu ponto de vista sobre muitas e muitas coisas. E eu li quando eu tinha a mesma idade dela, 13 anos. E claro que eu já reli várias e várias vezes, né? A Anja é uma menina alemã e judia. Ela ganhou o diário em meados de 42. E o diário começa como o diário de toda menina de 13 anos normal. Ela fala sobre as amigas, sobre a escola, sobre os garotos que ela está começando a olhar de uma forma diferente e sobre como ela tinha problemas que depois, posteriormente, ela perceberia que eram extremamente fúteis. A Anja nasceu na Alemanha e se mudou para a Holanda, mais precisamente para Amsterdã. Logo que os nazistas dominaram totalmente a Alemanha. Então ela foi em busca de uma vida melhor e de uma vida com liberdade em Amsterdã. E essa vida durou pelo menos 10 páginas do diário. Que foi quando ela e a família dela foram para o anexo secreto. Logo que a Holanda foi invadida pelos nazistas, começando a tomar proporções maiores. Os nazistas começaram a invadir a Holanda. Então ela foi para o anexo secreto. O que é o anexo secreto? O Otto Frank, que é o pai dela, trabalhava em um armazém, segundo andar. Tinha um anexo secreto. Que é um... Ficava atrás de uma prateleira. E tinham três cômodos, enfim. E a Anne se mudou para lá com a família e outra família amiga. Que era um casal e um filho. Para se esconder e tentar ficar mais tempo. Eu diria que sobreviver mais tempo. A Anne relata tão minuciosamente como ela tinha esperança de que tudo fosse mudar. Que nós, leitores, acabamos tendo essa empatia. Então a gente dá lugar à empatia e deixa a angústia de lado. Justamente por ela conseguir esse efeito de fazer a gente acreditar realmente que pode mudar a situação dela. Mesmo a gente já sabendo o final. No meio do livro eu ficava pensando, não é possível que o final seja o que foi tão conhecido. Porque é realmente impressionante a fé que essa menina tem, gente. É uma coisa impressionante. Ela é um exemplo, assim, de perseverança. De esperança e... Ai, não consigo nem falar assim, emocionar. Eu me perguntei diversas vezes como que essa menina viveu em 1944. 1944 e em 40 e poucos, nos anos 40. Porque ela tem uma cabeça extremamente evoluída. Ela é muito à frente do tempo dela. E acho que talvez isso tenha contribuído pela dificuldade de convivência que ela tinha com os outros membros do anexo secreto. Ela tinha uma certa dificuldade de falar com a mãe dela. Ela tinha uma relação muito pesada com a irmã e com a mãe dela. Mas principalmente com a mãe. Ela escreveu coisas bem pesadas sobre a mãe dela. Pra não dizer que eu não concordo com tudo que ela já escreveu nesse diário. Essa relação dela com a mãe dela eu não concordo. Mas eu entendo. Porque ela é uma menina de 13 anos. Ela não acreditava que a mãe dela amasse ela da mesma forma que ela amava a irmã dela. Mas na verdade a mãe dela apenas não tinha a mesma relação que o pai da Anne tinha com ela. Ela não tinha a mesma liberdade. Mas eu acreditava sim que a mãe dela amava ela e muito. Só que a Anne não correspondia tanto a esse amor. Ela era mais fechada, mais reservada mesmo. E a Anne ela vivia tão à frente do tempo dela que ela já acreditava na igualdade dos sexos naquela época. Ela já era feminista naquela época. Então ela é muito admirável as coisas que ela fala de como mulher naquela época queria viver só pro marido. Que não queria trabalhar, não queria ter seu próprio dinheiro. E ela ficava indignada com isso. Eu também achei muito bacana isso. Porque mostra que ela realmente tem uma personalidade muito forte. E é claro que eles não ficam nesse anexo apenas eles. Eles têm um informante que é o dono do armazém que o pai da Anne trabalhava. Esse dono do armazém leva comida pra eles, fala das notícias. Apesar de eles terem um rádio, ele fala também das notícias, do que estão comentando. Se tá muito ameaçado pra eles se calar ou não. E por diversas vezes no diário a Anne conta que os nazistas passaram por lá, fizeram patrulha. Ela via também. Muitas vezes ela ia na janela pra ver se eles estavam vindo. Mas sempre muito discreta pra eles não notarem ou pra não ouvirem um barulho ou qualquer tipo de respiração. Tem algumas partes que eles invadem e eles têm que ficar assim, extremamente sem respirar basicamente. Os maiores livros sobre a guerra são sobre pessoas que sobreviveram dos campos de concentração. E a Anne, apesar de não ter contado como foi no campo de concentração, é um livro tão bom quanto e também tão histórico quanto, porque ela está fazendo parte e faz parte da história mundial. E durante basicamente todo o diário ela conta como ela está feliz com a pós-guerra, como que ela vai ficar feliz com a pós-guerra, como ela vai publicar o diário, como ela vai ser uma grande escritora, porque ela realmente acredita piamente, ela acredita fielmente que ela vai sair. Ela nunca pensou, nunca passou pela cabeça dela que ela fosse ir pra campo de concentração ou que eles fossem ser capturados ou que ela morreria por causa da guerra. Então tudo que passava na cabeça dela é que ela sairia dali e iria publicar o diário. E isso é uma coisa assim que é de uma fragilidade. Então se a gente já está lendo, a gente já está num estágio mais frágil, por causa da perseverança que ela tem e das visões que ela tem. E como ela é forçada a amadurecer, tanto intelectualmente como pessoa também, ela é obrigada a amadurecer, então ela perde a adolescência dela, essa transição da pré-adolescência para a adolescência, e mesmo assim ela não perde a esperança de ver um mundo melhor. E tem uma frase que ela falou que é extremamente linda, que eu vou falar, mas eu tenho que... Eu descarto tudo o que acontece e acredito que as pessoas realmente são boas de coração. Então o que acontece? O mundo em guerra, as pessoas se matando e caçando os judeus, que são pessoas como ela, que seguem os mesmos ensinamentos que ela, e ela simplesmente acredita que essas pessoas são boas de coração e que ela não quer acreditar que as pessoas façam mal por querer. Eu nem consigo explicar o que esse livro é, porque ele foi muito importante para mim, e é o importante até hoje, eu acho ele muito, muito, muito inspirador. Sempre me perguntam, Bel, que livro tu acha que a gente tem que ler? Ou é um livro que a gente deve ler antes de morrer? Eu sempre falo o Diário de Anne Frank, é o primeiro livro que eu falo, para todo mundo, as pessoas até que me conhecem melhor, sabem que um dos meus maiores sonhos é ir para Mr. Death, para conhecer o Museu da Anne. O anexo que ela viveu foi agora transformado num museu. O meu sonho é ir para lá e conhecer realmente. Durante basicamente todo o diário, ela fala desse desejo dela de publicar o diário logo depois que foi... que acabasse a guerra, né? E aí até que um dia na rádio ela escuta o primeiro-ministro da Holanda, diretamente da Inglaterra, porque ele não estava na Holanda, falando que as pessoas que tinham diários, as pessoas que tinham cadernos com anotações para guardarem, para depois mostrarem para as pessoas que ficaram de fora da guerra ou não souberam na íntegra como que foi tudo. E, enfim, logo que ela ouviu isso, a primeira coisa, ela não pensou em, tipo, ah, mais pessoas vão estar competindo comigo, ou, enfim, ela apenas pensou em fazer toda uma reconstrução do diário, tipo, não reconstruir, de apagar e escrever tudo de novo, mas fazer melhorias, escrever certinho, fazer complementos. Então ela arrumou todo o diário, né? Arrumou. E ficou aguardando realmente a guerra acabar e ela poder publicar o diário dela. E tanto que ela, logo depois que ela escuta essa frase, essa frase do primeiro-ministro da Holanda, ela fala que ela vai publicar o diário dela. O maior sonho dela era ser escritora, porque se ela morresse, ela continuaria vivendo mesmo assim. Eu acho que essa frase que ela falou se aplica muito bem a ela atualmente, porque mesmo que ela tenha morrido, isso não é spoiler, tá na sinopse do livro, porque mesmo que ela tenha morrido, ela continua viva, na memória de muitas pessoas, tenho certeza que eu não sou minoria, eu acho que eu sou a maioria das pessoas que admiram essa menina imensamente, imensamente mesmo. E eu só tô ficando emocionada de novo. Eles são capturados em 1944 e são levados pra Auschwitz, todos juntos. Depois de um tempo em Auschwitz, eles são separados, vão pra outro campo de concentração, ela e a irmã, e o pai da Anne e o restante vai pra... e continuam em Auschwitz. E aí a Anne, nesse campo de concentração, acaba adquirindo uma epidemia, que foi o tifo, e ela morre, infelizmente, como eu queria que ela não tivesse morrido, pra contar como foi depois, enfim. E aí ela morre dessa epidemia. E eu vou deixar até na descrição o relato de uma amiga dela, de infância, já da... do colégio, que encontrou ela no campo de concentração. Essa amiga dela também era judia, e ela foi entrevistada uns tempos atrás, e eu vou deixar aqui na descrição o link da entrevista. Quem não leu, quem não conhece, quem não sabe nada sobre a Anne Frank, procura saber, gente. Ela foi uma menina, assim, espetacular. Eu não me arrependo nem por um minuto de ter lido mais de, sei lá, cinco, seis vezes esse livro, porque é um relato maravilhoso. Não digo que é perfeito, porque não tem um final e todo mundo gostaria que tivesse. O livro foi publicado primeiramente em 1947. O dono do armazém que o pai dela trabalhava, que levava as comidas pra ele, as notícias, então... Logo que eles foram capturados, ele foi lá no anexo secreto e pegou o diário da Anne. Até porque os nazistas iam lá e iam colocar fogo em tudo. Eles levavam tudo que tinham dos judeus, eles não deixavam nenhum rastro. Então ele foi lá, pegou o diário e ficou, porque ele tinha esperança ainda de encontrar a Anne depois e dá o diário que ela tanto queria e sonhava em publicar. E aí, em 1945, foi confirmado, em março de 1945, que ela morreu, que ela realmente tinha morrido. Tanto ela quanto a irmã morreram no campo de concentração de tifo. E o único sobrevivente foi o pai dela, o Walter Frank, e ele decidiu publicar, mas uma versão cortada. Não quis publicar sobre as conturbações da mãe dela e com ela, não quis publicar sobre a Anne falando sobre a sexualidade dela e sobre como ela se sentia atraída pelo menino que morava ali no anexo secreto com eles. Eu até entendo ele ter que, assim, querer preservar a imagem da Anne de certo ponto, até certo ponto. Então ele só botou realmente ela falando dos relatos da guerra, de como era horrível, mas como ela tinha ainda a esperança de que tudo realmente iria mudar. Essa versão que eu tenho é a de 1980. Quer dizer, essa é a de 2008, mas é a edição definitiva, que foi a de 1980, e que depois que o Otto morreu foi lançado esse livro, que não teve nenhum corte. Então nesse aqui mostra tudo, mostra ela falando sobre a mãe, sobre a irmã, sobre o Peter, que é o nome do menino que morava com ela. Não é o nome, é o nome que ela deu no diário, porque ela não quis falar o nome deles. Vocês sempre me pediram para eu fazer a resenha do livro, mas é que eu realmente não conseguia ficar concentrada o suficiente, porque eu fico muito emotiva. Então eu já fiz essa resenha com o coração na mão. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha se vocês gostaram. E assistam a entrevista que eu vou deixar ali embaixo, no link que vale bastante a pena também. E conheçam essa pessoa maravilhosa que foi a Anne Frank, e não se arrependam de ter conhecido ela, mesmo que conhecido só por livros. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo. Até amanhã. Tchau!